A razão pela qual a espiritualidade parece ser complexa, ela não é. Ela é muito simples. A razão pela qual parece ser complexa é apenas por conta deste fator. Quanto mais você tenta, mais você está se estabelecendo, mas se você não tentar, não há como. Se isso lhe ocorrer, você verá a sua meditação se graduar em diferentes dimensões? Shunya significa verumai, vazio. Uma coisa que você não deseja em sua vida é você não quer o vazio. A razão de todos os problemas que você está enfrentando em sua vida, em termos de educação, família, profissão, dinheiro, problemas, tudo isso é. De alguma forma, é que você quer garantir que a sua vida não seja vazia. Isso é tudo que você está tentando fazer. A todo custo, você quer assegurar que a sua vida não esteja vazia. Você não se importa com problemas, mas não quer que ela seja vazia. Toda dor que as pessoas atraem para as suas vidas é apenas para evitar o vazio. Porque o vazio é o veneno absoluto. Ele é o veneno absoluto. Você não quer que a sua vida seja vazia. Mas se você conscientemente se tornar vazio, isso será o néctar da vida. Por isso a meditação Shunya. Shunya significa se deixar de lado. Se você dominar a arte de se deixar de lado na sua própria vida, 15 minutos de Shunya pode levar à iluminação. Mas tais seres humanos são raros, aqueles dispostos a se deixarem de lado. Essas coisas só acontecem quando se tem um profundo senso de renúncia. Sem lhes dar assistência no processo de renúncia, não é impossível, mas é raro. É sim uma possibilidade para qualquer pessoa. Mas as pessoas, enquanto as pessoas usarem a meditação como um truque para viver melhor, a questão de se deixar de lado não surge, não é mesmo? É sobre você. A única razão pela qual você está meditando é para o seu bem-estar. Isso por si só é uma derrota. Mas se eu disser às pessoas, basta meditar, não é preciso que se gere nenhum bem-estar, a maioria das pessoas nunca meditará. Portanto, estamos falando sobre bem-estar, dos benefícios que se pode ter, o que é muito autodestrutivo. Veja, a razão pela qual a espiritualidade parece ser complexa, ela não é. Ela é muito simples. A razão pela qual parece ser complexa é apenas por conta deste fator, por ser um processo de aniquilamento de si mesmo. Somente alguém que esteja disposto a se dissolver, como alguém pode se dissolver, se você disser, eu vou me dissolver, você ficará mais bem estabelecido do que qualquer outra pessoa. Você entende o que eu estou dizendo? Quanto mais você tenta, cada vez mais você vai se estabelecendo, mas se você não tentar, não há como. Basta ter aquele tato ou habilidade de apenas fazer um esforço, mas sem se preocupar com o que está acontecendo. Aí é que está o ponto crucial da meditação. Se você apenas compreender que o que quer que aconteça está tudo bem com você, então, lentamente, você está se colocando de lado. Você não pode deixar de se esforçar, mas pode ficar longe do fruto que ele produz, não é mesmo? Se você eliminar isso, nada precisará acontecer com você, nenhum benefício. Mesmo que isso o torture, todos os dias, você vai se sentar. Se isso lhe ocorrer, você verá a sua meditação se graduar em diferentes dimensões, mas as pessoas estão sempre meditando e calculando, eu estou obtendo o suficiente ou não. Isso por si só é uma limitação, mas você não consegue inspirar as pessoas sem oferecer-lhes benefícios. Ninguém irá meditar se você lhes dissesse você não vai ganhar nada, apenas medite. Portanto, foi por isso que as meditações se tornaram limitadas? Shunya significa uma dimensão não física ou aquilo que não tem qualquer limite. É a coisa mais preciosa, mas é preciso um certo grau de sutileza para ao menos compreendê-la. Se você simplesmente seguir as instruções e se sentar ali, as mudanças fisiológicas vão acontecer, o que é um claro passo à frente. Não importa o que você faz, que tipo de prática você faz, não há, na verdade, nenhum substituto para Shunya. Quinze minutos de Shunya por si só pode levar à iluminação. Em sua percepção normal, é um veneno absoluto, mas beba-o e veja que esse é o néctar absoluto. Se você se torna vazio, nele tudo está contido. O que você se torna do? Legenda Adriana Zanotto